As Olimpíadas no Ambiente são alegres, importantes, é muito divertido. Eu gostei muito de ter este momento de partilhar com as outras escolas. Foi muito fixe, porque eu diverti-me e eu gostei muito dos matreques. As Olimpíadas do Ambiente são o culminar de todo um programa de um ano letivo sobre educação e sensibilização ambiental. Nós vamos a 271 turmas. Aqui estiveram 12, quase 300 alunos, que representa simbolicamente todo este universo. E também fico aqui bem representado com todo este sentimento saudável de competição. Tudo o que estes alunos aprenderam e absorveram e estão prontos a transmitir sobre questões ambientais. Portanto, foi o fechar em festa de um programa que decorre durante todo o ano e que está cada vez mais enraizado aqui em Cascais. Tchau! 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 Tchau!